Levítico capítulo 5 Seja corpo morto de fera imunda Seja corpo morto de animal imundo Seja corpo morto de réptil imundo Ainda que não soubesse Contudo será ele imundo e culpado Ou quando tocar a imundícia de um homem Seja qualquer que for a sua imundícia Com que se faça imundo e lhe for oculto E o souber depois será culpado Ou quando alguma pessoa jurar Pronunciando temerariamente com seus lábios Para fazer mal ou para fazer bem Em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento E lhe for oculto e o souber depois Culpado será numa destas coisas Será pois que culpado sendo numa destas coisas Confessará aquilo em que pecou E a sua expiação trará ao Senhor Pelo seu pecado que cometeu Uma fêmea de gado miúdo Uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo Então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor Duas rolas ou dois pombinhos Um para expiação do pecado E o outro para holocausto E os trará ao sacerdote O qual primeiro oferecerá Aquele que é para expiação do pecado E com a sua unha Lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço Mas não o partirá E do sangue da expiação do pecado Espargirá sobre a parede do altar Porém o que sobejar daquele sangue Espremer-se-á a base do altar Expiação do pecado é E do outro fará Holocausto conforme ao costume Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu E ele será perdoado Porém se em sua mão Não houver recurso para duas rolas Ou dois pombinhos Então aquele que pecou Trará como oferta A décima parte de um efa de flor de farinha Para expiação do pecado Não deitará sobre ela azeite Nem lhe porá em cima o incenso Porquanto é expiação do pecado E a trará ao sacerdote E o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial E a queimará sobre o altar Em cima das ofertas queimadas do Senhor Expiação de pecado é Assim o sacerdote por ela Fará expiação do seu pecado Que cometeu em alguma destas coisas E lhe será perdoado E o restante será do sacerdote Como a oferta de alimentos E falou o Senhor a Moisés Dizendo Quando alguma pessoa Cometer uma transgressão E pecar por ignorância Nas coisas sagradas do Senhor Então trará ao Senhor Pela expiação Um carneiro sem defeito do rebanho Conforme a tua estimação Em ciclos de prata Segundo o ciclo do santuário Para expiação da culpa Assim restituirá o que pecar Nas coisas sagradas E ainda lhe acrescentará A quinta parte E a dará ao sacerdote Assim o sacerdote Com o carneiro da expiação Fará expiação por ele E ser-lhe-á perdoado o pecado E se alguma pessoa pecar E fizer contra Algum dos mandamentos do Senhor Aquilo que não se deve fazer Ainda que o não soubesse Contudo será ela culpada E levará a sua iniquidade E trará ao sacerdote Um carneiro sem defeito do rebanho Conforme a tua estimação Para expiação da culpa E o sacerdote por ela Fará expiação do erro Que cometeu sem saber E ser-lhe-á perdoado Expiação de culpa é Certamente se fez culpado Diante do Senhor Levítico capítulo 6 Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Quando alguma pessoa pecar E transgredir contra o Senhor E negar ao seu próximo O que lhe deu em guarda Ou o que deixou na sua mão Ou o roubo Ou o que reteve violentamente Ao seu próximo Ou o que achou o perdido E o negar com falso juramento Ou fizer alguma outra coisa De todas em que o homem Costuma pecar Será pois que Como pecou E tornou-se culpado Restituirá o que roubou Ou o que reteve violentamente Ou o depósito que lhe foi dado em guarda Ou o perdido que achou Ou tudo aquilo Sobre que jurou falsamente E o restituirá no seu todo E ainda sobre isso Acrescentará o quinto Aquele de quem é O dará no dia de sua expiação E a sua expiação Trará ao Senhor Um carneiro sem defeito do rebanho Conforme a tua estimação Para a expiação da culpa Trará ao sacerdote E o sacerdote fará expiação por ela Diante do Senhor E será perdoada de qualquer das coisas que fez Tornando-se culpada Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Da ordem a Arão E a seus filhos Dizendo Esta é a lei do holocausto O holocausto será queimado Sobre o altar Toda noite Até pela manhã E o fogo do altar Arderá nele E o sacerdote Vestirá a sua veste de linho E vestirá as calças de linho Sobre a sua carne E levantará A cinza Quando o fogo Houver consumido o holocausto Sobre o altar E a porá junto Ao altar Depois Despirá as suas vestes E vestirá outras vestes E levará a cinza Fora do arraial Para um lugar limpo O fogo que está Sobre o altar Arderá nele Não se apagará Mas o sacerdote Acenderá lenha nele Cada manhã E sobre ele Porá em ordem O holocausto E sobre ele Queimará a gordura Das ofertas pacíficas O fogo Arderá continuamente Sobre o altar Não se apagará E esta é a lei Da oferta De alimentos Os filhos de Arão A oferecerão Perante o Senhor Diante do altar E dela Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Esta é a oferta De Arão E de seus filhos A qual oferecerão Ao Senhor No dia Em que ele For ungido A décima parte De um efa De flor de farinha Pela oferta De alimentos Contínua A metade Dela pela manhã E a outra Metade A tarde Numa caçola Se fará Com azeite Cozida Atrarás E os pedaços Cozidos Da oferta Oferecerás Em cheiro Suave Ao Senhor Também O sacerdote Que de entre Seus filhos For ungido Em seu lugar Fará o mesmo Por estatuto Perpétuo Será ela Toda queimada Ao Senhor Assim Toda oferta Do sacerdote Será Totalmente Queimada Não se comerá Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Fala A Arão E a seus filhos Dizendo Esta É a lei Da expiação Do pecado No lugar Onde se degola O holocausto Se degolará A expiação Do pecado Perante o Senhor Coisa Santíssima É O sacerdote Que a oferecer Pelo pecado A comerá No lugar Santo Se comerá No pátio Da tenda Da congregação Tudo que tocar A carne Da oferta Será santo Se o seu sangue For espargido Sobre as vestes De alguém Lavarás Em lugar santo Aquilo Sobre o que caiu E o vaso De barro Em que for cozida Será quebrado Porém Se for cozida Num vaso De cobre Esfregar-se-á E lavar-se-á Na água Todo homem Entre os sacerdotes A comerá Coisa Santíssima É Porém Não se comerá Nenhuma oferta Pelo pecado Cujo sangue Se traz A tenda Da congregação Para espiar No santuário No fogo Será queimada Levítico Capítulo 7 E esta É a lei Da expiação Da culpa Coisa Santíssima É No lugar No lugar Onde Degolam O holocausto Degolarão A oferta Pela expiação Da culpa E o seu sangue Se espargirá Sobre o altar Em redor E dela Se oferecerá Toda a sua gordura A cauda E a gordura Que cobre A fressura Também Ambos os rins E a gordura Que neles há Que está Junto aos lombos E o redenho Sobre o fígado Com os rins Se tirará E o sacerdote Os queimará Sobre o altar Em oferta Queimada Ao senhor Expiação Da culpa É Todo varão Entre os sacerdotes A comerá No lugar Santo Se comerá Coisa Santíssima É Como a expiação Pelo pecado Assim será A expiação Da culpa Uma mesma lei Haverá Para elas Será do sacerdote Que houver Feito propiciação Com ela Também O sacerdote Que oferecer O holocausto De alguém Terá para si O couro Do holocausto Que oferecer Como também Toda oferta Que se cozer No forno Com tudo Que se preparar Na frigideira E na caçola Será do sacerdote Que a oferecer Também Toda oferta Amassada Com azeite Ou seca Será De todos Os filhos De arão Assim de um Como de outro E esta É a lei Do sacrifício Pacífico Que se oferecerá Ao Senhor Se o oferecer Por oferta De ação De graças Com o sacrifício De ação De graças Oferecerá Bolos Ázimos Amassados Com azeite E coscorões Ázimos Amassados Com azeite E os bolos Amassados Com azeite Serão fritos De flor De farinha Com os bolos Oferecerá Por sua oferta Pão levedado Com o sacrifício De ação De graças Da sua oferta Pacífica E de toda Oferta Oferecerá Uma parte Por oferta Alçada Ao Senhor Que será Do sacerdote Que espargir O sangue Da oferta Pacífica Mas a carne Do sacrifício De ação De graças Da sua oferta Pacífica Se comerá No dia Do seu Oferecimento Nada Se deixará Dela Até amanhã E se o sacrifício Da sua oferta For voto Ou oferta Voluntária No dia Em que oferecer O seu sacrifício Se comerá E o que dele Ficar Também se comerá No dia seguinte E o que ainda Ficar da carne Do sacrifício Ao terceiro dia Será queimado No fogo Porque se da carne Do seu sacrifício Pacífico Se comer Ao terceiro dia Aquele que a ofereceu Não será aceito Nem lhe será imputado Coisa abominável Será E a pessoa Que dela comer Levará A sua iniquidade E a carne Que tocar Alguma coisa imunda Não se comerá Com fogo Será queimada Mas da outra carne Qualquer que estiver Limpo Comerá dela Porém Se alguma pessoa Comer a carne Do sacrifício Pacífico Que é do Senhor Tendo ela Sobre si A sua imundícia Aquela pessoa Será extirpada Do seu povo E se uma pessoa Tocar Alguma coisa imunda Como imundícia De homem Ou gado imundo Ou qualquer abominação Imunda E comer Da carne Do sacrifício Pacífico Que é do Senhor Aquela pessoa Será extirpada Do seu povo Depois Falou o Senhor A Moisés Dizendo Fala aos filhos De Israel Dizendo Nenhuma gordura De boi Nem de carneiro Nem de cabra Comereis Porém Pode-se usar Da gordura De corpo morto E da gordura Do dilacerado Por feras Para toda obra Mas de nenhuma maneira A comereis Porque qualquer que comer A gordura do animal Do qual se oferecer Ao Senhor Oferta queimada A pessoa que a comer Será extirpada Do seu povo E nenhum sangue Comereis Em qualquer Das vossas habitações Quer de aves Quer de gado Toda pessoa Que comer Algum sangue Aquela pessoa Será extirpada Do seu povo Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Fala aos filhos De Israel Dizendo Quem oferecer Ao Senhor O seu sacrifício Pacífico Trará A sua oferta Ao Senhor Do seu sacrifício Pacífico As suas próprias Mãos Trarão as ofertas Queimadas Do Senhor A gordura Do peito Com o peito Trará Para movê-lo Por oferta Movida Perante O Senhor E o sacerdote Queimará A gordura Sobre o altar Porém O peito Será de Arão E de seus filhos Também A espada A direita Dareis Ao sacerdote Por oferta Alçada Dos vossos Sacrifícios Pacíficos Aquele Dos filhos De Arão Que oferecer O sangue Do sacrifício Pacífico E a gordura Esse terá A espada A direita Para a sua porção Porque O peito Movido E a espádua Alçada Tomei Dos filhos De Israel Dos seus Sacrifícios Pacíficos E os dei A Arão O sacerdote E a seus Filhos Por estatuto Perpétuo Dos filhos De Israel Esta Esta é a lei Esta é a porção De Arão E a porção De seus filhos Das ofertas Queimadas Do Senhor Desde o dia Em que ele Os apresentou Para administrar O sacerdócio Ao Senhor O que o Senhor Ordenou Que se lhes desse Dentre os filhos De Israel No dia Em que os ungiu Estatuto Perpétuo É Pelas suas Gerações Esta é a lei Do holocausto Da oferta De alimentos E da expiação Do pecado E da expiação Da culpa E da oferta Das consagrações E do sacrifício Pacífico Que o Senhor Ordenou A Moisés No monte Sinai No dia Em que ordenou Aos filhos De Israel Que oferecessem As suas ofertas Ao Senhor No deserto De Sinai Levítico Capítulo 8 Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Toma A Arão E a seus filhos Com ele E as vestes E o azeite Dão são Como também O novilho Da expiação Do pecado E os dois carneiros E o cesto Dos pães ázimos E reúne Toda a congregação A porta Da tenda Da congregação Fez pois Moisés Como o Senhor Lhe ordenara E a congregação Reuniu-se A porta Da tenda Da congregação Então Disse Moisés A congregação Isto É o que o Senhor Ordenou Que se fizesse E Moisés Fez chegar A Arão E a seus filhos E os lavou Com água E vestiu-lhe A túnica E singiu O com cinto E pôs sobre ele O manto Também pôs sobre ele O éfode E singiu O com cinto De obra esmerada Do éfode E o apertou Com ele Depois Pôs-lhe o peitoral Pondo no peitoral O urim E o tumim E pôs a mitra Sobre a sua cabeça E sobre esta Na parte dianteira Pôs a lâmina De ouro A coroa Da santidade Como o Senhor Ordenara Moisés Então Moisés Tomou o azeite Da unção E ungiu O tabernáculo E tudo E tudo o que havia Nele E o santificou E dele Espargiu Sete vezes Sobre o altar E ungiu O altar E todos Os seus utensílios Como também A pia E a sua base Para santificá-las Depois derramou Do azeite Da unção Sobre a cabeça De Arão E ungiu Para santificá-lo Também Moisés Fez chegar Os filhos De Arão E vestiu-lhes As túnicas E singiu-os Com o cinto E apertou-lhes As tiaras Como o Senhor Ordenara Moisés Então fez chegar O novilho Da expiação Do pecado E Arão E seus filhos Puseram as suas mãos Sobre a cabeça Do novilho Da expiação Do pecado E o degolou E Moisés Tomou o sangue E pôs dele Com seu dedo Sobre as pontas Do altar Em redor E purificou O altar Depois Derramou O restante Do sangue A base Do altar E o santificou Para fazer Expiação Por ele Depois Tomou Toda a gordura Que está na Fressura E o redenho Do fígado E os dois rins E a sua gordura E Moisés Queimou-os Sobre o altar Mas o novilho Com o seu couro E a sua carne E o seu esterco Queimou com fogo Fora do arraial Como o senhor Ordenara Moisés Depois Fez chegar o carneiro Do holocausto E Arão E seus filhos Puseram as suas mãos Sobre a cabeça Do carneiro E degolou-o E Moisés Espargiu o sangue Sobre o altar Em redor Partiu também O carneiro Nos seus pedaços E Moisés Queimou a cabeça E os pedaços E a gordura Porém A fressura E as pernas Lavou com água E Moisés Queimou todo o carneiro Sobre o altar Holocausto De cheiro suave Uma oferta Queimada Ao senhor Como o senhor Ordenou A Moisés Depois Fez chegar o outro Carneiro O carneiro Da consagração E Arão Com seus filhos Puseram as suas mãos Sobre a cabeça Do carneiro E degolou-o E Moisés Tomou do seu sangue E o pôs Sobre a ponta Da orelha direita De Arão E sobre o polegar Da sua mão direita E sobre o polegar Do seu pé direito Moisés Também fez chegar Os filhos De Arão E pôs daquele sangue Sobre a ponta Da orelha direita Deles E sobre o polegar Da sua mão direita E sobre o polegar Do seu pé direito E Moisés Espargiu o restante Do sangue Sobre o altar Em redor E tomou a gordura E a cauda E toda a gordura Que está na fressura E o redenho Do fígado E ambos os rins E a sua gordura E a espádua direita Também do cesto Dos pães ázimos Que estava diante Do senhor Tomou um bolo ázimo E um bolo De pão azeitado E um coscorão E os pôs Sobre a gordura E sobre a espádua direita E tudo isto Pôs nas mãos De Arão E nas mãos De seus filhos E os ofereceu Por oferta movida Perante o senhor Depois Moisés Tomou-os Das suas mãos E os queimou No altar Sobre o holocausto Estes foram Uma consagração Por cheiro suave Oferta queimada Ao senhor E tomou Moisés O peito E ofereceu-o Por oferta movida Perante o senhor Aquela foi a porção De Moisés Do carneiro Da consagração Como o senhor Ordenara Moisés Tomou Moisés Também do azeite Da unção E do sangue Que estava Sobre o altar E o esparagiu Sobre Arão E sobre as suas vestes E sobre os seus filhos E sobre as vestes De seus filhos Com ele E santificou A Arão E as suas vestes E seus filhos E as vestes De seus filhos Com ele E Moisés Disse a Arão E a seus filhos Cozei a carne Diante da porta Da tenda Da congregação E ali a comereis Com o pão Que está no cesto Da consagração Como tenho ordenado Dizendo Arão E seus filhos A comerão Mas o que sobejar Da carne E do pão Queimareis com fogo Também da porta Da tenda Da congregação Não saireis Por sete dias Até o dia Em que se cumprirem Os dias Da vossa consagração Por quanto Por sete dias Ele vos consagrará Como se fez Neste dia Assim o Senhor Ordenou Se fizesse Para fazer Expiação Por vós Ficareis Pois A porta Da tenda Da congregação Dia e noite Por sete dias E guardareis As ordenanças Do Senhor Para que não Morrais Porque assim Me foi ordenado E Arão E seus filhos Fizeram Todas as coisas Que o Senhor Ordenara Pela mão De Moisés De Moisés De Moisés Legenda Adriana Zanotto